bom senhores hoje é dia de manutenção do polo no velho grande polo aqui ó caixa de ferramenta aqui praticamente aberta já comecei a iniciar os procedimentos de desmontagem desmontei aqui ó o sistema de calha de vidros já queria trava elétrica né tá ela aqui ó já troquei já a base elétrica tá aqui a velha essa aqui é a velha me deu um trabalhão para abrir essa porta travou foi um caos para abrir aqui mesmo para desmontar esse aqui que essa lingueta aqui ó como vocês estão vendo aqui ó ela levanta a parte da fechadura lá né quando levanta a fechadura libera para abrir o gatilho quando ela tá baixada a fechadura tá travada então ela ficou perrada isso aqui devido a trava elétrica interna não funcionava nem a pau o motor travou de uma forma que nada nada fazer com que abrir eu tentei bater na fechadura aquela pancadinha que dá de leve nela para poder destravar e nada aí o que foi que eu terminei fazendo tá vendo aqui esse buraco aqui ó se está para você ver esse buraco aqui ó eu peguei que a fechadura fica assim dentro da porta né ela fica aqui dentro da porta aqui ó e aí não tem acesso nenhum então por aqui por dentro eu tirei o vidro tirei a calha do vidro arranquei esse forro da porta com a porta fechada tirei o vidro com a porta fechada que foi um trabalho danado por dentro uma chavezinha dessa aqui ó a vizinha dessa aqui por dentro tirando o vidro né e chamei a chave de fenda aqui dentro tá vendo aqui o rombo que eu abri o buraco chamei a chave de Philips aqui dentro de uma espancada com martelo aí foi quando essa bicha destravou né ela ficou livre aqui ó o mecanismo né o mecanismo ficou livre eu consegui fazer esse procedimento aqui ó tá lá para cima para baixo e aí o gatilho desarmou a porta abriu o correto seria tirar esse parafusinho aqui ó consegui tirar esse parafuso aqui ó por dentro mas como eu ia conseguir tirar com a porta toda fechada não tinha como né com essa a parte dela aqui da porta fechada não tinha como tirar entendeu apenas afastei o forro e tentei abrir a porta para poder abrir a porta para tirar o forro fora senão o forro não sai então afastei o forro aqui mais ou menos um palmo aqui ó o forro ficou afastado da minha mão aquele forro da porta né eu tirei o vidro ative acesso a essa caixa aqui toda interessa duas caixas tive acesso a ela por esse buraco aqui ó botei uma lanterna aqui dentro saí olhando 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 nada de abrir então tive a como se aqui tava estragado mesmo comprei um novo nessa parte eletrônica comprei uma nova aí eu tive que arrebentar ela aqui e destravar ela na marra então a mesma destravou a fechadura nova já tá montada já fiz os testes aqui ó e essa montagem aqui não tem erro é só um mero encaixe lá o cachorro aqui e ela tá encaixada agora eu vou mostrar a vocês muita gente tem dúvida na hora de tirar essa pecinha aqui ó essa peça aqui ela não é só encaixada ela é tem um gatinho lá dentro que faz ela destravar entendeu então como é que é feito o procedimento na fechadura aqui ó tem um alojamento aqui ó e aqui tem um parafuso você tem que remover esse parafuso ao menos folgar ele deixar ele folgado e remover o parafuso remover o parafuso tá vendo é um toque você remove ele e aí aqui dentro eu vou ligar a lanterna aqui aqui dentro e aumentar meu braço aqui ó tem uma argola ó tá vendo aqui dentro aqui ó tem uma argola então você tem que deixar estrivar essa argola para poder o mecanismo aqui destravar aqui ó ó ó aqui ó ó e aí aqui ó é bem chatinho aqui ó dentro tem uma argola sei se vocês tão vendo aqui ó Eu vou ter que usar as duas mãos para tirar essa argola e mostro já a você como é que é o mecanismo da argola aqui bom pessoal aí não sei se dá para perceber aqui o mecanismo aqui da trava tá vendo ele fica nessa posição assim ó lá na porta e lá e você consegue girar aqui ó para frente ao lado esquerdo para cima e para baixo aí só tem só um giro de 90 graus mais ou menos então você girando ele ele tem essas duas abas em aqui é essa água e essa água aqui e ela vai trabalhar justamente aqui ó tá vendo aqui um pino e tá vendo outro pino lá então lá quando esse mecanismo tá montado ele fica mais ou menos assim ó aí ele vem aqui quando você gira aqui ele libera quando você gira aqui para aqui ó ele travou tá vendo ó aí se eu girar aqui assim ó ele passa se encaixar isso aqui lá dentro e girar essa chapa dentro aqui ó aí ela trava e aquele parafuso de retenção justamente ele fica mais ou menos nessa região aqui superior onde tá meu dedo ele fica mais ou menos aqui em cima travando a maçaneta e travando o mecanismo lá entendeu então essa é a função dessa trava para encaixar esse esse mecanismo aqui dentro tá vendo aqui ó o buraco aqui dele tá vendo ela não é simplesmente solta lá dentro existe carros que isso aqui tá solto porque porque essa capa plástica aqui tá quebrada a capa plástica aqui também ela sai daqui ó desse modo mas você não tem todo acesso para colocar o mecanismo aqui se não tivesse módulo completo entendeu vou colocar a travazinha agora lá para vocês verem como é que ela fica lá no alojamento dela colocar ela aqui ó tá vendo aqui eu tô colocando a travazinha e pronto no alojamento dela aqui ó e Aqui vocês podem ver A travazinha no lugar Aqui A travazinha lá Onde está meu dedo Aqui a trava Só quando ela gira para um lado e para o outro Fazer esse movimento aqui Gira para um lado Ou gira para o outro Ela faz o travamento O mecanismo Entendeu? Então essa é a função da trava E a função do parafuso Que entra por aqui Que entra por aqui onde está meu dedo É para fazer o travamento desse mecanismo aqui Para que ela não gire E fique travada Tanto essa maçaneta Para que ela fique travada Está vendo? Se não cai a peça Tanto ela fique travada Como também A trava não gire Então é um parafuso de retenção Aqui é um módulo completo Aqui tem uma base Lá dentro Grande Então o parafuso fica retendo Essa trava Para que ela não gire Então a finalidade da trava é essa Evitar que o mesmo gire E faça o movimento Ok? Bom pessoal Finalizando o serviço aqui A gente já instalou já O mecanismo Porta bem Fechando direitinho Parafuso fixação Da dobradiça Já foi fixado direitinho E apertado os dois aqui Ela já está aqui No alojamento dela Já foi montado já Todo o suporte da porta O agregado Entendeu? Foi parafusado já Foi colocado as borrachinhas aqui Da trava A mesma está andando direitinho Vai lá Aqui também a borrachinha Da alça de Coisar De abrir a porta por dentro Aqui quando a trava está baixada Você vem com essa alça aqui Com essa coisa aqui Olha lá Ele sobe E depois abre a porta Então já está aqui Funcionando belezinha A parte manual Você vê que aqui Fechou a porta Abriu Se eu empurrar aqui a trava A porta está travada Se eu abrir aqui por dentro Aí vai para o primeiro Estágio Sobe Subiu E o segundo estágio Abre a porta Então Mecanicamente Ela está toda Operando Abre Por aqui por dentro também E fecha Agora vamos ver A parte elétrica Fez lá A parte elétrica Esse trinco Zinho aqui O que vai acontecer Com ela Ele fechou E a porta foi travada E os vidros sobem E agora Um toque Abre a porta do motorista Dois toques Abre as quatro portas De novo Fechou Um toque Abre a porta do motorista E aqui continua fechada Continua fechada Quando você dá outro toque Abre As outras quatro portas Entendeu? E agora Vamos finalizar Aqui A Masfleta bem precisazinha Que foi regulada Aquela parte do cabo ali Qualquer coisinha Ela já abre logo E agora Vamos Acabar de montar Aqui essa região Todinha Que é o forro Daqui em cima O forro está aqui em cima Para ser montado A região todinha Esse mecanismo Zinho aqui Para quem não sabe Cadê ele aqui Esse mecanismo Zinho aqui Está vendo aqui ele Olha onde está Meu dedo Esse mecanismo Zinho aqui É onde faz A abertura Da maçaneta Interna Então ele também Se vem do reparo Foi trocado O reparo Que quebrou aqui Essa pecinha aqui Na fechadura No sistema antigo De tanto abrir Forçar 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 Ele quebrou Essa pecinha aqui Essa cabecinha aqui Foi quebrada Durante o O procedimento Então eu solicitei Comprei no Mercado Livre Esse kit Aqui Que vem Essa mola E essa peça Completinha aqui Que é encaixada No itale Nessa parte cromada Aqui Essa parte cromada Aqui ela tem Um itale Que ela é encaixada Essa peça Aqui por dentro Essa peça Aqui encaixa Com o itale Na forma correta Não tem duas posições É uma posição única Ela encaixa E quando você Fecha a mola Que coloca a mola No suporte Ela prende Então ela fica presa Aqui no alojamento Dela e não sai Aí foi trocado Esse reparo Que é justamente O puxador Desse cabo aqui Olha aqui A cabecinha dele Como é Fica presa ali E ele faz esse movimento Aqui Quando ele está aqui Entendeu Até isn't Tchau Tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho